Você realmente sonha em ter um canal ou você só tem vontade disso? Só com essa vontade que você tem de... Ah, quero fazer live e ganhar dinheiro? Será que você vai sobreviver muito tempo? Vem comigo, de novo. Olha o pau quebrado, vai aí, tá boa! Olá, eu sou o Newton. E nesse primeiro vídeo eu quero primeiramente trabalhar a mentalidade de vocês ao ter um canal no YouTube, por exemplo, ou um canal no Twitch, na Omnit. Lives, gravações, o que você preferir. Tá difícil, eu tô solucionando o tempo inteiro. Não sou uma pessoa que tem público grande, eu não sou uma pessoa... Eu não ganho um real, um real, com nada, até hoje. Inclusive, se alguém quiser me patrocinar, vê que eu tô crescendo por agora, pá... Tô online, tô online. Enfim, direto, aparece gente nas minhas lives e tal, e fala... Ah, meu sonho é fazer lives e ser famoso, meu sonho é ficar famoso e tudo mais. E eu ouvi isso com tanta frequência que... É complicado você não criar um certo desprezo por isso. Porque a galera vem e fala que é o sonho delas, e que elas querem muito e tudo mais, Mas eles não tentam fazer dar certo. Entende? É assim como qualquer outro aspecto da sua vida, você vai ter que gastar tempo. É uma faculdade. Eu, no início, agora, em três meses de canal, eu... Cara, eu já vi o tanto que eu mudei do começo pra cá, o tanto que eu melhorei em tanta coisa. E eu sei que eu tenho muita coisa pra mudar ainda, cara. Eu tenho muita coisa pra mudar. Então, galera, vocês têm que ter em mente, se você não estiver disposto realmente a se esforçar, a dar o seu sangue, a pensar, cara, eu preciso evoluir. Eu tô sofrendo pra pesquisar vídeo, eu tô sofrendo pra pesquisar ideias. Eu passei um dia inteiro só pensando em ideias de vídeo que eu vou fazer pra vocês. Ideias dessas playlists que eu tô fazendo pra vocês. Então, se você não estiver disposto a gastar tempo e a se esforçar pra isso, eu sinto te dizer, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não porque eu tô falando que você é uma pessoa fraca, não porque eu tô falando que você não faz uma coisa boa. Você pode fazer uma coisa muito melhor que muita gente. Mas se você não estiver disposto a realmente se esforçar e a realmente se sacrificar em prol do seu objetivo, você vai desistir. Você vai desistir. Eu já desanimei tantas vezes no meio dessa caminhada, gente. Eu desanimei demais. E eu vou falar a verdade. Vocês, vocês que estão aí do outro lado da tela, você pode estar me conhecendo agora. Mas você que tá aí do outro lado da tela, você que me acompanha há algum tempo, que seja, você é a minha motivação de eu não ter parado. Por mim, eu já teria parado. Pra ser sincero, eu já teria parado. Mas vocês são o combustível da chama do meu sonho. Que tem tanta gente, tanta coisa, tudo praticamente vai levar pro seu desânimo. Vai olhar e falar pra você, olha, eu deveria fazer outra coisa. Deveria estar gastando meu tempo com outra coisa, porque isso aqui não vai dar certo. Mas que nem eu disse pra você, é uma coisa que você precisa de evolução constante. É uma aula. É uma faculdade. E você vai precisar estudar. Eu tô usando minha webcam aqui. Ela é uma bosta. Ela é a webcam que eu uso. O meu microfone, eu vou mudar pra ele. Esse é o microfone que eu faço as lives. Então, equipamento não é tudo que vai te fazer ganhar. Lógico, ajuda demais. Ajuda demais. Mas, galera, não é tudo. O principal vai estar na sua cabeça. E é a pior coisa de se lidar com a cabeça da gente. Principalmente quando a gente tá desanimado. Então, tenha. Tenha quem te incentive. Se você não tiver ninguém, ninguém pra te incentivar, vem comigo. Se não tiver ninguém pra te incentivar, cola com o pai. Que eu vou ser a pessoa que vai virar e falar pra você, não desista. Porque eu também tô nessa caminhada. E eu ainda não vi nem um pouquinho do que é ganhar dinheiro com isso. Eu nunca vi, não vi nem um pouquinho do que é conseguir comer, pouca comida na mesa fazendo isso. Mas é meu sonho. E eu espero que vocês queiram correr atrás dos seus, assim como eu quero do meu. Então, vamos lá. No próximo vídeo, eu vou ensinar a vocês como ganhar seguidores. Mas não necessariamente, ah, só ganhar seguidores, porque isso não tem receita. Mas eu vou dar umas dicas pra vocês que podem ajudar o seu canal a ter um destaque acima dos outros. Então, tem muita coisinha esperando vocês pela frente, tanto nessa playlist quanto na outra. Vou deixar o link da outra playlist aqui também, tá? Caso vocês queiram melhorar algumas coisas técnicas. Desde já, é isso. Fiz esse vídeo pra abrir a mente de vocês. Pra gente pensar junto. E levar junto. E se incentivar junto. Vamos, vamos. E é nóis. Só Deus sabe o que nos aguarda. Falou, galera. Falou, gente.